Música Projetada para oferecer segurança e conforto para quem usa o transporte coletivo, a Estação Eze Guzmão atende uma demanda antiga da cidade e realiza o sonho da população. Bonita, moderna e à altura de Vitória da Conquista, a estação valoriza uma área importante da cidade. Dará fluidez ao trânsito, tendo as pessoas como prioridade. Música Estação Eze Guzmão. Entre, use, é toda sua. Prefeitura de Vitória da Conquista. Governo para pessoas. Música